E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continua com a nossa sériezinha maravilhosa de Cruzeiro de Kings 3 aqui com o nosso imperiozão brabo da Rússia Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor deixem seu like, isso é muito importante, esqueçam também de se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos que isso ajuda demais mesmo aqui no canal E, senhores, é o seguinte Vocês falaram várias coisas aí nos comentários e tem duas coisas que eu queria ponderar que fazem bastante sentido Primeira delas, se eu tivesse olhado os traços do maldito do nosso sucessor, eu não estaria passando pelo que a gente está passando agora Concordo 100%, tá? Geralmente quando eu olho um sucessor, né, eu vou escolher tal Isso não só no Cruzeiro de Kings 3, no 2 também Geralmente no 2 eu de vez em quando eu olhava um pouco mais os esquemas da personalidade da pessoa, mas é que eu nem olho tanto assim Até porque até o momento a maioria dos meus personagens eram os filhos da mãe, né? Boa parte deles eles tinham traços que eram considerados pecados, por exemplo, pelo cristianismo, né, e tal No meu caso, da nossa religião, os pecados são um pouco diferentes e são poucos, na verdade, né? São só três, que é o arbitrário, tímido e deceitful Mas no geral, por exemplo, sadístico, já teve alguns que passou por aqui, já passou uns caras bem barra pesada, né? Mas essa aqui não, essa aqui foi uma carta fora do baralho e eu me fudi por causa disso, né? Porque ela é compassionada e ela ganha estresse pra caramba pra matar os outros O que acontece? Como o meu reino dividiu e eu tive que reunir ele, na hora que eu reuni ele, né? A unidade tava mais fraca, né? Porque eu, em tese, forcei um monte de vassalos que estavam respondendo ao imperador da Escandinávia A agora responder a mim, tem todo um rolê de debuff e tal E aí formou toda aquela treta que quase explodiu numa revolta Mas a gente já conseguiu dar uma amenizada Obviamente ainda tem bastante gente aqui A gente vai sofrer isso aqui o tempo inteiro Mesmo com deceitful alto Aliás, deceitful não, né? Mesmo com dread alto Mesmo com toda mão de ferro que a gente tinha Ainda tinha problema de vez em quando com independência Imagina assim, é império grande Império grande sempre vai ter essas paradas E com uma pessoa compassionada que consegue aumentar seu dread facilmente matando os outros É complicado Mas tudo bem, a gente vai levando Pelo menos dinheiro, que é a vantagem dessa mulher Ela tá trazendo Isso aí, sem problema nenhum a gente tá tendo, tá? Cara, o dinheiro tá jorrando Então tem um ponto negativo, mas um ponto positivo também Não vamos tirar todo o mérito da senhora Volko Valdanastasia, certo? Mas enfim, outro ponto que vocês falaram também Sobre os mongóis, né? Os borgigin aqui O borgigin aqui Vocês falaram, pô, você acabou estudando eles de uma certa forma Porque você fez eles não dividirem o império Já que você foi matando os caras que poderiam ali pegar reinos Titulo de reino na Partição Confederada E aí você foi lá e simplesmente matou eles Então o reino foi pra mão de um cara só É verdade por esse ponto Mas o que eu levei mais em consideração Foi o que vocês falaram de Se você conseguir derrubar os caras ali Que tão ali na primeira dinastia deles e tudo mais Eles perdem as unidades especiais dele A questão é Eu não conseguiria matar o JinSkan lá na primeira A minha intenção era mais ou menos essa Era matar o JinSkan primeiro pra depois matar os descendentes Só como eu vi que não tinha como matar o JinSkan Pra partir pros descendentes Em tese eu ajudei eles Mas pelo menos agora o líder deles é muito fraco Certo? O que com certeza era melhor até mesmo Que talvez eu deixar o reino dividido Mas com caras poderosos comandando eles, né? Até que provavelmente em algum momento Eles iam se reunificar de novo Do jeito que eles são aqui Mas enfim Fato é que agora Que eu vou continuar matando esses caras, tá? Só que agora eu preciso dar um jeito De dar uma melhorada aqui no meu estresse Por quê? Porque ela é compassionada dessa maneira Que ela estressa por tudo Ela é muito putana, cara Não tem como Mas enfim Olha, inclusive tem essa mística Que eu comento aqui, velho Olha só É, esse aqui eu já fiz já, né? Eu vou fazer de novo, por que não? Não é mesmo? Vamos fazer essa comunhão mística muito louca E visitar o mercado Ó, a gente gasta grana E tira estresse 300 de grana Ah, vamos lá, velho Vamos ver qual é que é 33 de estresse Nossa, que bosta Que bosta Mas enfim Olha, tem que confessar também E aí Algum segredo vai ser exposto E eu vou perder Mas eu não vou fazer isso aqui Quer dizer Se eles descobrirem que eu sou um murderer Né? Que eu sou um assassino Aí a coisa vai ficar complicada Entendeu? Aí a coisa pode vir e ficar complicada Tá, eu tô de boa, né? Então sendo assim, galera Eu vou esperar um pouquinho Vou diminuir meu estresse Daqui a pouco a gente parte Pra matar esse cara aí Depois a gente mata também a irmã dele E aí depois a gente vê Quem que vai ser o próximo sucessor E aí a gente vai desestabilizando eles A questão é essa Ok Chegou o momento de matar mais um Da linhagem do maldito Genginscan, cara Tá E nosso vencente de estresse Foi pra nível 2 Cara, essa mulher não vai durar muito não Tá Vou falar pra vocês, mano Ela fez uns bons filhos aqui já Tem uma, né? Tem uma certa coisa ali já rolando Então Ok E agora dividiu Finalmente Então O que eu queria Aconteceu E aí Foi dividido então agora Os mongóis E não só isso Né? Se você for ver Eles não tem mais as unidades especiais Exatamente O que eu queria Tá Então perfeito Agora acabou Acabou a messa dos mongóis E aí Tá Na verdade Eu sabia que quando eu tinha matado lá Os dois sucessores principais E o Genginscan Eles já iam morrer em algum momento Já tava bem mais fácil, né? Eles até pararam de expandir Mas, mano Em pouquíssimo tempo Era o tanto que eles expandiram Se não fosse nós ali Pra tretar com eles E no final das contas Quem acabou com ele Foi A mulher A pior pessoa Que é uma pessoa Compassionada Né? Que quase se matou Pra salvar o mundo Agora pra você ver Que coisa boa É Uma atitude nobre Enfim, galera Eu tô investindo bastante aqui Tá Nos meus filhos Eu estou continuando Fazendo esses investimentos Meu development em Minsk Já tá nível 28 E, cara Eu vou falar pra vocês Isso já tá num nível Muito bom Comparado Mano, a gente é com certeza Minha capital, Minsk É a região com mais development No imperio inteiro Até mais do que A própria Escandinávia Tá Então, realmente A gente já tá quase Entrando no nível De desenvolvimento Do europeu Né? Do europeu ocidental Mas, enfim É muito debuff É muito tempo Que você tem Que você perde Lá como tribal Que aí Pra tirar esse desconto É complicado, né? Mas, enfim A gente vai voltar, então Pro nosso objetivo antigo Que é tentar Fazer a Slavia Né? Vocês podem ver Que na relação Com todo mundo Eu tô perdendo 28 relações Por ter em paz Muito tempo Por causa da nossa religião Né? Que ela fala Que a gente tem que Tá em guerra o tempo inteiro E isso é um dos motivos De eu estar aqui Com esse esquema gigante Aqui nas minhas costas Né? Vocês podem ver aí Então, eu vou começar Umas guerrinhas pequenas Mesmo Só pra pelo menos A gente conseguir Arrumar essa parada Tá? Depois também Que eu vou dar uma olhada Pra ver se tem Clément legal aqui Bacana É... No nosso... Ó, tem essa aqui Que tem uns clãs aqui Muitos loucos Aqui, tá? Mas é clã dentro Do nosso próprio território Aí é complicado, né? É tudo clã dentro Do nosso próprio território Eu queria alguns Clément de fora, né, mano? Aí, ó Nossa Nossa, a gente tem um clã Na Bavária Meu queridão Da Bavária A mulher tem clã Na fucking Bavária Bavária eu preciso Pra pegar a Slávia Porque, mano A Bavária é um dos países Mais fortes católicos Inclusive o cara Que tá comandando lá Ele é pecador Pecador dos infernos Bem, isso pelo menos Eu não sou Mas também ser pecador Na nossa religião É um negócio meio difícil, né? Vamos falar a verdade Mas... Enfim Beleza Eu dei olhar aqui Como é que eu ia levantar dinheiro Eu vou extorquer aqui Alguém já era E a gente pega aquele cara lá Que tem a... Opa Colapso do Império Nossa, só agora Que apareceu o Colapso do Império Aqui já acabou Tem muito tempo Mas enfim Vou fazer isso aqui Olha, ele ganhou 20 dread Que muito bom Tá Minha mulher tem estressadona E a gente tem como Gastar dinheiro pra caralho Pra fazer ela perder estresse Ou então Fazer uma confissão Mano do céu Fazer essa confissão É complicado, hein? Mas eu faço até esse dinheiro Eu não vou gastar não, velho Nem ferrando É só as pessoas Que tem certos traços ali Que vão perder relação comigo, né? Mas inclusive Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver quem me odeia Eles me odeiam por quê? Deixa eu dar uma olhada Ó, porque eu tô em paz Tudo bem? Porque aqui é um... Um acento no conselho Ok Porque aqui é um condado ali, ó É, esses daqui Que é um condado aí Geralmente dá pra gente Dar uma melhorada na situação Também A coroa absoluta Ter muitos ducados E ainda por cima Tem um lá embaixo Lá que é o Disgusted Que a gente acabou de ganhar Agora no evento que eu fiz É São vários aí Acumulativos, né? Mas também tem alguns positivos ali, né? Exaltar entre os homens Blá, blá, blá Diplomacia Enfim, né? Mas Maria E esse condado muito louco Que ela tá querendo Deixa eu ver aqui Calma aí Ela tá querendo o condado De qual condado Que ela quer mesmo? Ela quer o condado Muitos ducados Ela quer o condado De Cherven Tá Esse condado Mano, esse condado Ele é meu? Não, eu vou falar a verdade Esse condado aqui Nem devia ser meu, mano Pô, desculpa aí Foi mal Não, mentira Esse condado não é meu Ele é nem um pouco meu Cara, deixa eu ver Talvez o cara Ah, calma aí Tá Na verdade Na verdade O cara que comanda Esse condado Ele responde A essa mulher Que responde a mim É isso E por isso Ela tá puta É isso Eu não consigo garantir Esse passado Mano, pior que eu consigo Nossa, calma aí Meu Deus Calma aí Garantir vassalos Aqui E aceita Ah, muito bom Agora ela não tá mais puta Ah, beleza Isso é uma coisa que eu não sabia Que tinha como fazer Pra falar a verdade Que é você pegar um vassalo Que não é vassalo direto seu E entregar pra uma pessoa Cara, isso É muito bom Isso é útil Não apareceu que era meu Mas deu pra entregar pra eles Bem, com isso aí A gente consegue Melhorar bastante coisa Tá Bastante coisa Mas enfim Vamos lá Vamos começar a guerra A guerra aqui Eu preciso de uma guerrinha aqui Pra tentar dar uma melhorada Mas antes Deixa eu pegar aquele cara do conselho Que é essa mulher aqui Muito bom E vamos ver se dá pra mim Pegar esse aqui Cara Nossa, esse esquema aqui É muito bom Clans Nossa, eu consigo pegar o clã inteiro Véi Nossa E deixa eu ver a Bavária Né mano A Bavária chega aqui A Bavária não A Slavia Né Deixa eu ver aqui Império da Slavia Tá Não, não é isso aqui Eu quero ver a região da Slavia Por favor Slavia Aqui ó Slavia Pô, pior que nem pega tanto Pega só uma beiradinha aqui Ai foda-se galera Eu vou pegar isso aqui Eles são liados com os outros dois caras Bem fracos Diga-se de passagem Um é dentro deles Inclusive Então não tem muito problema Cara Tá rolando ainda Uma dungeon faction aqui dentro Tá Será que eu cuido dela primeiro Essa Dangerous Fraction Tá Eu vou cuidar dessa Dangerous Fraction primeiro Vai É Eu acho que é a melhor coisa Que eu posso vir a fazer Ok Tá É Declarar uma guerra agora Desse jeito fica complicado Pelo menos o clã eu já garanti ali Né É Só pra tentar melhorar um pouco A minha relação com esses caras Eu vou declarar uma guerra muito pequena Tá Uma guerra de condado mesmo Por quê? Porque pegando uma guerra de condado Eu já tiro aquele debuff Lá de estar em paz Há muito tempo Sabe E aí Isso pelo menos já vai melhorar um pouquinho A nossa relação Né Ló Já não A piece ainda existe Mas daqui a pouquinho some Vou só dominar esse cara aí muito rápido Galera Só pra gente ter uma noção aqui De como é que vai ser Eu coloquei um cara aqui pra seed E eu tô com 160 Trabucos aqui Vamos ver qual vai ser a velocidade Desse Nossa Olha a velocidade desse seed Numa região que tem Forte nível 5 Cara É muito rápido É muito rápido De verdade Cara Porque o descontentamento Daquele esquema ali Tá crescendo Apesar de que o esquema lá De estar em paz Já não tá rolando mais Então Enfim né Pelo menos isso aí Tá de boa Qual que é o maior contribuidor Mano Esse cara aqui É o que tá mais contribuindo Pra esse plano zicado Desse maluco Vé Esse cara E ele tá querendo pegar A casária Tá querendo pegar o título De império da casária É isso que ele quer Meu irmão Dá moral mesmo Que você vai fazer isso Você tem certeza disso Cara Não faça isso Com sua vida Não faça isso Cadê Tem alguém aqui Que eu posso me encarar Na verdade Eu já sei que eu vou Vou pegar meu filho Aqui mais jovem Vou quebrar Esse betroth deles Não tem problema Você vai gastar Testígio Ou coisa do tipo Vou vir aqui Nesse cara Com um belo Uma bela Politicagem Medieval Usar aqui O casamento Como moeda E Cadê meu filho Meu filho Perfeito Pronto Eu tirei O principal Fornecedor De tropas Desse cara E eu acabei Com o esquema Fim Fim Muito rápido Como um casamento Pode trazer a paz Olha que coisa bonita Enfim Vamos enforçar as demandas Aqui Vou pegar esse negócio Cadê quem é o dono Da senhora bohemia Nossa O título da bohemia Não existe Inclusive é um puta do cadão Um do cadão gigante Cara eu vou criar Esse do cado Vou pagar Para isso mesmo Não tem problema Vou pegar esse cara Aqui Que aparentemente É o mais forte Da região Vou entregar Na verdade Eu pude entregar Para o meu filho Deixa eu ver Um filho meu Aqui Mano Olha aí Ó senhor Um momento legal Aqui Ah mas esse cara Tem outro lugar Tá ok Vamos pegar esse aqui Então Garantir o título Vamos pegar isso aqui E agora a gente pega E dá a bohemia Também para ele Perfeito Prontinho Queridão Meu filho aqui De quantos anos Que ele tem 18 anos Acabou de ganhar A bohemia Para eles Que coisa maravilhosa De acordo com a gente Conseguir pegar As paradas aqui Da bavaria Também Dá para me dar Mais uns títulos Para eles Na verdade Eu acho que Eu já vou tentar Deixar ele um pouco Mais forte Fazendo o seguinte Ao invés da gente Declarar a guerra Contra a bavaria Agora Deixar esse filho Um pouquinho mais forte Só para ele Garantir aí Esse ducato Que parece quase um reino Tão grande que ele é Eu vou pegar aqui Esses caras aqui Vou declarar Guerra de condado Mesmo Então a gente Poderia fazer Até esses de juros Também Na verdade Nossa Eu poderia fazer Esses de juros Também Porra Esses de juros Também Na verdade O de juros É até mais barato Um pouco mais barato É mais barato Perfeito Vou fazer isso aí E esse cara Até aleato Para o outro cara Mas ele é muito Muito bom também E vou fazer A mesma coisa De juros Isso mesmo Perfeito Com isso aí A gente já pega Esses caras aí E já fica tranquilo Aí a gente vai Tentar uma fronteira Maior com a Bavaria Para enfrentar eles Na verdade Ok galera Última guerra aqui Já foi concluída Rapidão Só com os meus Menatarmes Eu consegui Destruir tudo aí E o bom é Que eu continuo Com dinheiro aí Ganhando Porque os Menatarmes São pequenininhos Eu estou ganhando Muita grana Eu estou ganhando Quase 32 Só dos meus Domínios diretos Sem contar Que eu estou investindo Muita grana Ainda Isso vai melhorar muito Inclusive eu estou investindo Muito em tropa Muito mesmo E isso Provavelmente vai me dar Mais força Para aguentar Essas pressões Que os caras Vêm fazendo Para tentar implantar Pegar o trono E tal O que eu falei Para vocês No final das contas A centralização De poder você Pegar o dinheiro E investir Para tentar Ter mais força Por si só E não debater Tantos vassalos É a melhor opção Você se garantir Mas enfim O bom é que Até acabou Um pouquinho No border Agora a gente Vai para a grande Guerra mesmo A guerra Que o bicho Vai pegar Meu queridão Então Bem Já vou Mano Vou pegar A barra 2400 prestígio Com certeza Não é nada Muito suave Mas Foda-se Cara Eu vou Literalmente Pegar um dos Últimos Bastilões Do catolicismo Se você For dar Uma olhada O catolicismo Vem morrendo Ele perdeu Bastante espaço Para os muçulmanos Na penície Libérica Os insulares Acabaram Na época Do império De Alba Que já Até caiu Ele acabou Invadindo Boa parte Da França E no final Das contas Acabou pegando Boa parte Dos francos Para insular Que não deixa De ser cristão Mas no final Das contas Não é católico E Enfim Aí sobrou Só esse Miolinho aqui Da HRE Que a gente Já pegou Um bocado Bom no norte Se a gente Não tivesse Invadido Aqui também Na parte Dos nórticos Eles provavelmente Também estariam Lá até hoje Enfim Lá vai morrendo Inclusive Na região Da Bulgária A coisa Está bem boa A gente Já conseguiu Converter Bastante coisa E eu vou Continuar Convertendo Eu tenho que Sempre lembrar De vir aqui E continuar Convertendo Já em questão De cultura Galera Eu não estou Espalhando Tanto a cultura Não Apesar De ela ter se espalhado Um pouco Sozinho Dá para ver Que ela vai Se espalhando Um pouco Sozinho Principalmente Por causa Do domínio Da nossa Dinastia Que está Gigantesco Quase 900 Membros Vivos No final No final No final das contas Ela acaba Que ela expande Sozinha Só que eu estou Dando foco Em ganhar Developing Só para vocês Terem noção A minha cidade Principal O baronado Principal Está me gerando Cerca de 628 De tex Por mês Isso é Muita coisa Ah e agora Estou focando Em diplomacy Já que eu acabei De pegar o abarixos Aqui Então vamos lá Vamos começar Essa parada Toda aqui Meu queridão Porque o negócio Agora vai ficar Malhoco mesmo Vou dar um raise all Aqui Eu realmente Vou ter que levantar Pelo menos uns 20 mil soldados Vou ter que levantar Uma galerinha boa E Bem Se quando acontecer Uma batalha legal Eu volto Eu não acho Que vai precisar De fazer Timelapse Até porque Mano A capital dos caras Está aqui do lado Está vendo Eu nem vou precisar De levantar tudo É exagero 32 mil soldados Contra esses caras De fato é exagero Tá ligado Eu consigo levantar E quantos soldados Tem aqui Uns 20 mil Se for um pouco mais E olha para você ver Só está 34 35 Negativo Tá Mano Essa é a vantagem Do maluco Bom de Steelers Né É muito forte Tipo Você consegue Realmente ter Uma independência Financeira Cabulosa Mas vamos lá Vou tentar pegar Olha isso só Mano Não é que eu vou conseguir Já pegar esses caras E dar um pau Neles Já vou conseguir Pegar eles aqui Já E eu vou para cima Cara Vou para cima Vou pegar Vem aqui Não foge Não foge Não Vem aqui Nossa Ele vai para dentro Do meu território Ih Se fodeu Cara Agora Ele se fodeu Agora Ele se fodeu Nossa Ele Nossa Ele está fazendo Só Nossa Ele está ficando Meio ainda Para mim Quanto mais passa Melhor está ficando Ele está Entrando dentro Do meu território Cara Você bem que está Está foda Esse cara está correndo demais Meu Deus Não tem ninguém aqui Que vai correr mais rápido Não Cadê Mano Preciso daqueles caras Que fazem correr 25% mais rápido Aquele povo lá Que é bom Para perseguir Assim Pior que eu não tenho Ninguém Nenhum Mano Esse traço De fazer correr É um dos mais raros Que tem Um dos mais úteis Que tem Uma perseguição Dessa aqui Mas se eu tivesse Aquele cara Aí Agora eu peguei Inclusive o meu general É um pouquinho melhor Que o deles Muito bom Bem Vamos ver Se a gente vai ganhar Eu acho que A gente ganha Mano O pior que está Muito pau a pau Muito pau a pau Caramba Velho Nossa Está muito pau a pau Nossa Agora eu estou até Com menos soldado Do que eles Mano Vou até dar um raise Aqui Vou até dar um raise Ali Vou comprar Esse cara Para saber Que merda Que ele está fazendo Puta merda Eu vou perder Eu acho Que dia Que dia Que ele chega Dia 10 É Não vai dar Não Não vai dar Holy shit Vamos para cá Meu Deus Eu perdi a batalha Mesmo Não acredito Nisso Meu querido Não acredito Vou juntar com Aqueles 15 mil E vou voltar Eu devia ter levantado Mais Com certeza Agora eu me arrependo E agora Eu vou Para o rebote Vamos para o rebote Agora Agora ele vai Ver o poder Dos eslavos Meu queridão Tá Agora Tipo assim Ele me forçou A usar um pouco Mais o meu exército Vai Eles tem o mérito Eles tem o mérito Eles tem o mérito Vamos pegar Esse cara Aqui Da vez Nossa Que solva Que vai ser Perfeito Então Agora eu vou tentar Focar só em pegar A capital deles Mesmo Tá O mais rápido possível Eu vou ver se eu consigo Pegar o rei deles Também Que provavelmente Está na capital Então se eu consigo Capturar ela E estiver lá dentro Acabou Inclusive a galera Meu Deus A galera revelou Que eu sou Eu sou Olha como vai O progresso De Seed É muito rápido Todos os traidores Que estão aparecendo Galera Eu estou Dedurando Tá ligado Depois eu dou um jeito Aqui de dar uns Ransom na galera Mas eu estou pegando E prendendo todo mundo Até porque Isso evita De muita gente Que não gosta de mim Ficar acumulando Ali Nos planinhos Olha Infelizmente Eu não consegui Capturar o rei O rei está ali Para cima No exército deles Cara Qual dos exércitos Nesse aqui De quatro mil O maldito Está aqui Vamos lá Então Vou achar Esse cara Esse maldito Olha Eu falei Para esse cara Que eu era Uma bruxa E ele ficou de boa Então está de boa Já era Meu queridão Já era Meu querido rei Tomara Que eu consiga Prender ele Porque eu já ganhei Essa batalha da vez Nossa Nossa Eu não consegui Mas Está na beirada Está na taba Está na taba da beirada Se eu pegar aqui Mais umas duas Três regiões Provavelmente Eu já consigo Ficar de boa Então o que eu vou fazer Aqui agora Deixa eu dar uma olhada Eu acho que eu já consigo Eu já consigo Fazer uma batalha Contra esses caras Nossa Perfeito Vai para lá Vai para lá Isso Consegui pegar esse malcão Aí E agora Eu só tenho Que pegar mais um Só mais um Pega na montanha Mesmo Vai Perfeito Agora eu ganhei Agora não tem como Aí cadê o rei Ele está aqui O rei deles está aqui Por favor Meu querido Isso Perfeito Esse tipo de guerra Assim mano Guerra contra país grande Você tem que focar em batalhas E capturar pontos específicos Você ficar capturando Coisa em geral É complicado Eu tenho muita sorte Que a capital deles Estava aqui Prontinho Olha que coisa bonita Meu queridão Nossa Agora o negócio ficou bom Hum Agora está ficando legal Agora eu posso falar Que está ficando bacana Bem Obviamente Quem entrou aqui no governo Foi a rainha lá Ela é católica Inclusive Mas eu consigo demandar A conversão dela Até com o Hulk Que eu tenho em cima dela Mas antes de eu demandar Essa conversão Eu vou mandar um presente Para ela Só para melhorar a relação Vou tentar demandar Sem precisar de usar o Hulk Que pelo menos Ela já é vira eslava Sem muitos problemas Aceitou E agora eu vou usar O Hulk Que eu tenho em cima dela Para modificar o contrato dela E deixar ela um pouco Mais pesada Pagando mais imposto E oferecendo mais soldados Para a gente Menos um bastião Do catolicismo Cara E dá para ver claramente A parcela Que a gente pegou Do catolicismo Sem contar Que a gente vai agora Destruir a grande morávia Com certeza Inclusive tem uma região Que a gente acabou pegando Também Muito louca E bem Agora eu vou dar Um ransom Eu vou dar um ransom Em todo mundo Só quem paga bem Deixa eu ver E esse rival meu aqui Será que não tem como Executar nem o rival Até o rival Olha que doideira Executando um rival Eu perco 60 de stress Mais que 44 Porque eu sou Compassionado Vai entender Tá Eu acho que agora A melhor opção nossa Vou falar bem a verdade Seria Declarar guerra Contra esse cara aqui Deixa eu ver se tem Algum claim Muito bom em cima deles Pior que não tem Não tem mesmo E botar um Invade Kingdom Tá ligado Ou então Deixa eu ver aqui Holy War É não Invade Kingdom Com certeza Vai ser a melhor opção Daí a gente já consegue Realmente Morávia Ou Panônia Morávia ou Panônia No caso Eu acho que vou tentar Pegar até a Panônia Cara Eu acho que pode ser interessante Porque aí A gente simplesmente Já pega tudo isso aqui Pega aqui embaixo Aqui e tal Cara Dá pra capturar isso tudo É só eu focar Em tentar capturar Essas regiões aqui de cima Tá ligado Essas regiões aqui Porque a região da Panônia Já vai vir pra mim Se bate 100% Dá pra pegar tudo Só que eu vou esperar Um pouquinho Pra juntar dinheiro Só juntar uma grana Pro financiar o exército Porque né Também é meio complicado Meu Deus do céu Que tanto de coisa Bem Agora sim A gente tem um bocado de grana Inclusive eu até Investi bastante aqui Era pra mim ter uns 1.200 1.500 Mas eu investi um bocado aqui Porque mano Eu tô dando muita prioridade Pra realmente Desenvolver nessas regiões Principalmente no exército Tá Pra eu ter um maior volume Dá pra ver ali Que eu já Mano A gente tá É disparado Tá Com uma grande folga Que a gente tem O maior exército Do planeta O problema de ter um exército Grande é financiar ele Por isso que eu tenho Que esperar Juntar uma grana Pra declarar essas guerras Que vão ser mais braba Esse cara aqui Por exemplo Tem 14.000 Mas enfim Eu vou deixar essa guerra Para o próximo episódio Tá Próximo episódio Então a gente já começa Com uma guerra contra a dor de morava E fala a verdade pra vocês Agora vai virar um esquema De muito snowball Tá Provavelmente a gente vai conseguir Pegar a morava inteira aqui Depois a gente já vem De heavy Bihar E logo em seguida A gente já dá Uma arrebentada Braba aqui em cima Dos bizantinos De novo Tá Provavelmente declarando Holy War Porque Eu já vou ter usado O Invade Kingdom Né E aí rapidinho A gente faz aí A Slávia E aí Enfim Aí eu nem sei Qual vai ser as paradas Talvez Libera até coisa Pra fazer Depois de formar a Slávia Eu não sei Eu nunca vi ninguém Formando a Slávia Mas eu nem sabia Até pouco tempo atrás Senão eu já teria Até perseguido esse objetivo Mas enfim Eu vou sair por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de se inscrever No canal De ver com seus amigos Pra ver que surge Mais É nóis Volta Estamos junto E olha Pra você ver o tanto Que explodiu A região dos Mongóis Inclusive Eu tô até com Uma região aqui no meio Fui